Vamos lá galera, mais um dia de operando, já preenchemos aqui o dólar, a mínima do dia foi 60, nossa ordem está lá pendurada no rompimento do 59,5 para disparar, preço do stop, preço Agora está no 63, segurando, e temos a máxima do dia, a máxima do dia é 66,50 Colocar a nossa compra por stop Foi, ainda não pegou a nossa ordem, pegou agora, é executada, muito bem feita E está lá o resultado, porque nós só operamos com 5 contratos, não acredito, não acredito nisso Não operamos com 10 hoje, então o resultado está lá, 2,5 Tomem cuidado aí com a quantidade, para vocês não tomarem essa surpresa que eu tomei aqui Eu estava achando que estava ganhando 1.000 e pouco, estava ganhando 620, mas está valendo, está valendo A estratégia deu certo, vamos para a próxima A estratégia deu certo, vamos para a próxima